A boca dela, a boca dela, saiu na doela, o assunto a revistar ela, me leva a minha vela. A boca dela, espera a boca dela, dispensa a boca dela, espera a boca dela. A boca dela, saiu na doela, o assunto a revistar ela, me leva a minha vela. A boca dela, saiu na doela, o assunto a revistar ela, me leva a minha vela. Depois me arranha feito gata mó criada, eu não posso entender, cê tá mentida demais. Cê tá mentida demais. Cê tá mentida demais. Mentida demais. Cê chora, chora, fala tudo e não diz nada, só pra me convencer. Mas baby, baby, tu não falha o copo d'água, não adianta se morrer. Cê tá mentida demais. Cê tá mentida demais. Cê tá mentida demais. E mesmo me querendo, você diz que vai me abandonar. Cê tá mentida demais. Cê tá mentida demais. E toda vez que eu tento alguma coisa pra te agradar Quase o ar, vá Você arruma um jeito e um defeito pra esculachar Meu amor Pra suas amigas o primeiro tempo inteiro Diz que eu não sou ninguém Mas logo gruda igual chiclete no cabelo Vou te dizer, meu bem, cê tá metida demais Cê tá metida demais Cê tá metida demais Metida demais Eu não suporto esse teu gênio e teu ciúme Quando quer me afrontar Treme um vecinho e se enxerta de perfume Faz que vai se matar Cê tá metida demais 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 Quem diz quem é a santa sabe da paz? Quem diz quem é a santa sabe da paz? Pode ser, é, pode ser Não é uma ação que deixar o diabo que ela é Morar dentro do inferno, o poder que ela tem O anjo impurecido e o demônio de janeiro Pode ser, é, pode ser Não é uma ação que deixar o diabo que ela é A luta é seu plano, o colégio de feira Só sei como ela faz tanta besteira Se inspira a inocência e pega uma madeira Mas quando ela perde a vergonha não é brincadeira A luta é seu plano, o colégio de feira Só sei como ela faz tanta besteira Se inspira a inocência e pega uma madeira Mas quando ela perde a vergonha não é brincadeira Não, quem diz quem é a santa sabe da paz? Quem diz quem é a santa tá caçando de paz? Pode ser, é, pode ser Não é uma ação que deixar o diabo que ela é Não é bem do inferno, o poder que ela tem O anjo impurecido e o demônio de janeiro Pode ser, é, pode ser Não é uma ação que deixar o diabo que ela é Sentar, sentar na banana Sentar, sentar na banana Não é uma ação, só não enxerga quem não quer Sentar, sentar na banana